Palavras, sonhos, pensamentos Cada cabeça é um mundo, universo Sem saber decifrar tanto mistério Entender tanto caminho Em naves, em nuvens, sementes Germinam em novas mentes Sentimentos falam tentando decifrar Tanto mistério, entender tanto caminho Querendo saber um pouco mais Sobre nós mesmos, conhecer Um pouco mais os nossos nós Encontrar a exata solução Pela linha telefônica Abrir o que é real, o coração Num bate-papo virtual Descobrir o mundo Fazer contato Encontrar novo canal Completamente marciano Marginal é ter exposto aos códigos do mundo Continuo um pop trovador Vivendo a ilusão dos filmes de paixão Continuo um poeta sonhador Vivendo a tensão dos filmes de terror Sou estrangeiro, laica Vivo entre o sonho e o destino Querendo saber Um pouco mais sobre nós mesmos Conhecer Um pouco mais os nossos nós Encontrar a exata solução Pela linha telefônica Abrir o que é real, o coração Num bate-papo virtual Descobrir o mundo Fazer contato Encontrar novo canal A TV diz ter tudo a ver comigo Não vejo meu rosto refletido Na tela, pela janela Quero ver estação espacial Coisa do século 30 É minha comunicação Com as estrelas Coisa de outro planeta Um contato imediato Inatural Querendo saber Um pouco mais sobre nós mesmos Conhecer Conhecer um pouco mais os nossos nós Encontrar a exata solução Pela linha telefônica Abrir o que é real, o coração Num bate-papo virtual Descobrir o mundo Fazer contato Encontrar novo canal Música 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 Querendo saber um pouco mais sobre nós mesmos Conhecer um pouco mais os nossos nós Encontrar a palavra mais certa nas páginas de um velho dicionário Abrir o que é real, o coração dizendo uma frase original Descobrir o mundo, fazer contato, encontrar no seu canal Música Salve, salve, pátria amada Liberada, mãe gentil Liberdade ainda que ilusória Salve, salve, pátria amada Salve, salve, pátria amada Processiva, mãe gentil Liberdade que piada Mas que graça Desfaça para não saber Fecha um olho, o outro vê Que graça Desfaça para não dizer Quem é e o que quer fazer Salve, salve, pátria amada Salve, salve, pátria amada Seminua, mãe gentil Liberdade sem sentido Salve, selva, pátria amada Salve, 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 salve Salve, 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 pátria amada Sabem, salve, salve, pátria amada Liberdade só com grana Mas que graça Desfaça para não saber Fecha um olho, o outro vê Que graça Desfaça para não ver Um país verde de sorriso amarelo no espelho Que graça disfarça para não saber Fecha um olho, outro vê Que graça disfarça para não ver Um país verde de sorriso amarelo no espelho Salve, salve, pátria amada Salve, salve, pátria amada Engenho e pura, mãe gentil Liberdade distorcida Salve, salve, pátria amada Salve, salve, pátria amada Santa e sonsa, mãe gentil Liberdade é tua máscara Mas que graça disfarça para não saber Fecha um olho, outro vê Que graça disfarça para não saber E varre tudo pra debaixo do tapete vermelho Sou assim, desse jeito mesmo, desse mesmo jeito Sou assim, desse jeito mesmo, desse mesmo jeito 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 Dê-me o amor que preciso Diga-me quanto de amor mereço Diga-me um valor, um preço Pelo apreço, e tão louco seja cedo Esqueço o teu endereço Eterno amor, tão louco seja cedo Esqueço o teu endereço Eterno amor, tão louco seja cedo Esqueço o teu endereço Assim, desse jeito mesmo, desse mesmo jeito Sou assim, desse jeito mesmo, desse mesmo jeito Sou assim, desse jeito mesmo, desse mesmo jeito Sou assim, desse jeito mesmo, desse mesmo jeito Dê-me o amor que preciso Diga-me quanto de amor mereço Diga-me um valor, um preço Pelo apreço, e tão louco seja cedo Esqueço o teu endereço Eterno amor, tão louco seja cedo Esqueço o teu endereço Eterno amor, tão louco seja cedo Esqueço o teu endereço Sou sim 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 Desse jeito mesmo, desse mesmo jeito Assim, desse mesmo jeito Assim, desse jeito mesmo, desse mesmo jeito Eu sou meu pai, sou meu pai cigano Sou filho de uma época distante Sou sim Sou sim Sou sim Uma vez ninguém assistiu Ao formidável enterro Dito a última quimera Somente a ingratidão esta pantera Foi tua companheira inseparável Acostuma-te a lama que te espera O homem que nesta terra miserável Mora entre feras, sente inevitável Necessidade de também ser fera Toma um fósforo, acende teu cigarro O beijo amigo é a véspera do escarro A mão que afaga é a mesma que apedreja Se alguém ainda causa pena a tua chaga Apedreja essa mão viu que te afaga Escarra nessa boca que te beija Apedreja e beija Beija e apedreja Apedreja e beija Beija Uma vez ninguém assistiu Ao formidável enterro Dito a última quimera Somente a ingratidão esta pantera Foi tua companheira inseparável Acostuma-te a lama que te espera O homem que nesta terra miserável Mora entre feras, sente inevitável Necessidade de também ser fera Toma um fósforo, acende teu cigarro O beijo amigo é a véspera do escarro A mão que afaga é a mesma que apedreja Se alguém ainda causa pena a tua chaga Apedreja essa mão viu que te afaga Piscar nessa boca que te beija Apedreja e beija Beija e apedreja Apedreja e beija Beija e apedreja Beija e apedreja Beija e apedreja Apedreja e beija Beija Se deram meus sonhos fossem simples, simples como devem ser desejos Sonhos e coisas possíveis Coisas em sonhos que podem ser Não consigo ficar satisfeito quando fico no mesmo lugar Gosto de pedras que rolam Num canto qualquer um love pra ser livre Livre, livre pra ter, livre prazer Livre, livre pra ter, livre prazer Livre, livre pra ser Não consigo ficar satisfeito Não consigo ficar satisfeito quando fico no mesmo lugar Gosto de pedras que rolam Num canto qualquer um love pra ser livre Um canto qualquer um canto qualquer Palavras tudo certo dentro deixam tempo e lugar Poema é pessoa, futuro é desejo Deixe estar Vê, sentir Caras e cores do mundo em imagens, quadros na TV Vê, sentir O sonho, o presente, o futuro, mil motivos pra viver Livre, livre pra ter, livre pra ser 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 Livre, 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 livre Um love pra ter, livre pra ser Livre pra ter Livre pra ser Livre pra ter Livre pra ser Livre pra ser Livre pra ter Livre pra ser Livre pra ser Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo Precisamos todos rejuvenescer Precisamos todos rejuvenescer Precisamos todos rejuvenescer Nunca mais teu pai falou, she's leaving room E meteu o pé na estrada, like a rolling stone Nunca mais eu convidei minha menina Pra correr no meu carro Louvura, chicleta e som Nunca mais você saiu à rua em grupo Reunido, dedo em V, cabelo ao vento Amor e flor que é do cartaz No presente a mente, o corpo é diferente O passado é uma roupa Que não nos serve mais No presente a mente, o corpo é diferente O passado é uma roupa Que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo Precisamos todos rejuvenescer Precisamos todos rejuvenescer Como povo poeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, aço um preto, o que se faz? E haven ever, haven ever, haven ever Aço um preto, Blackbird me responde Tudo já ficou atrás Tudo já ficou atrás Haven ever, haven ever, haven ever, haven ever Blackbird, aço um preto me responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo Precisamos todos rejuvenescer Precisamos todos rejuvenescer Precisamos todos rejuvenescer Numa tarde de Barcelona Tarde também na Borborema Vertia uma gota de sangue cada poema Em lugar de degraus, buracos na torre Trem de estrelas para o céu Onde Barcelona e Borborema brincam de Deus Na Borborema, de nada um pouco Sonhos pisados nas calçadas Prantos escorrendo nas sarjetas As ruas brancas da infância Plantadas na palma da mão Trem de estrelas para o céu 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 Vertia uma gota de sangue cada poema Vertia uma gota de sangue cada poema No sono de Galdir O sonho de José Brincão de Deus Barcelona e Borborema Brincão de Deus Barcelona e Borborema Os bailarinos da Borborema Podem dizer Como Antônio Gades Que dançam para viver Que dançam para viver Casais de Campina Grande Dervistes diatórios Não bailam por prazer Nem por obrigação Fazem amor em público Fazem amor em público Tensão constante, alívio tesão Tensão Tensão constante, alívio tesão João José Gadesga Galdir João José Gadesga Galdir Barcelona e Borborema Barcelona e Borborema Barcelona e Borborema Barcelona, Borborema Barcelona, Borborema Barcelona, Borborema Barcelona, Borborema Barcelona, Borborema O que parece ser um fácil retrato do que aparece Palavras e todas as coisas, imagens, palavras que não se esquece É o que parece sim É o que parece não ser som O que parece estar no espaço e em tudo que não se pode ver Nada é real, abstrato é estar quase tudo entre tudo e nada ser No que parece Deus No que aparenta não ser bom Narciso já e chora por não perceber o eco de seu rosto opaco Espelho quebrado em cacos partido Espelho expõe um narciso em cada pequeno estilhaço O que parece ser um fácil retrato do que aparece Palavras e todas as coisas, imagens, palavras que não se esquece É o que parece sim 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 O que parece sim É o que parece sim É o que parece sim Não perca tempo pensando Quando tudo está tão claro, caro amigo Tudo está tão claro, caro amigo Tudo está tão claro, caro amigo O tempo passando, marcando o compasso Nesse embaraço, pessoas vivendo um pouco de tudo Cenas curtas, quadros, pessoas vivendo desejos e sonhos Querendo encontrar Amor, lugar, porto seguro Não perca tempo pensando Vive quem sonha acordado, caro amigo O mundo nunca está mudado, caro amigo Cada instante é sempre raro, caro amigo O mundo girando, universo, endereço Nesse embaraço eu pessoa, caminho, certezas procuro No planeta boleiro, de peças ocultas, de cantos, encantos Desejo encontrar O sol como destino, caro amigo Não perca tempo pensando Quando tudo está tão claro, caro amigo Tudo está tão claro, caro amigo Tudo está tão claro, caro amigo O sol como destino, caro amigo Não perca tempo pensando Não perca tempo pensando No tempo que virou passado, caro amigo O passado mora ao lado, caro amigo O passado mora ao lado, caro amigo Viver é ser mais divino Viver é ser mais divino, caro amigo Vive quem sonha acordado, caro amigo Tudo, tudo está tão claro, caro amigo Viver é ser mais divino Tudo, tudo está tão claro, caro amigo alles, caro amigo Esmprevo palavras que traz pra frente Tudo passou, o que vivemos hoje é sonho Realidade que não é belo presente Pelo presente Vou seguir no caminho minha voz Sem perceber que tudo ficou distante Sem perceber que tudo ficou no instante Em que seguir sozinho Tudo passou O que foi hoje agora é ontem Escrevo palavras que traz pra frente Tudo passou O que vivemos hoje é sonho Realidade que não é belo presente Pelo presente Vou seguir no caminho minha voz Sem perceber que tudo ficou distante Sem perceber que tudo ficou no instante Em que seguir sozinho Sempre tive medo Sempre tive sonho A cabeça nas nuvens e os pés na estrada Engolindo espaços Escrevendo a vida A cabeça nas nuvens e os pés na estrada A cabeça nas nuvens e os pés na estrada Engolindo espaços Engolindo espaços Engolindo espaços Escrevendo a vida A vida Procurando o mundo, o tempo Imagem que mire Em que seguir sozinho A cabeça nas nuvens e os pés na estrada A cabeça nas nuvens e os pés na estrada A cabeça nas nuvens e os pés na estrada Imagem que me diz tudo e nada Tudo passou O que foi hoje, agora é ontem Escrevo palavras de trás pra frente A cabeça nas nuvens e os pés na estrada Tático Rápático Simpático Com o resto do mundo Humano Sem miolo Hippie vagabundo Passando a mão Pelo cabelo Sentindo o meu cérebro Profundo mistério sem fim Frases coloridas Que percorrem mundos Nos falam novos fatos De fato parecem ser sinceras Quando contam casos De um outro mundo menos absurdo Mundo, hemisfério, país Ter o futuro presente na alma Calma, estrada, coração sem destino Livre de eterno passado Ser anjo cigano Do lado de dentro De um sonoro sonho Outro novo começo Em signos e sinais Liberdade a desi želuga Frases coloridas Que percorrem mundos Nos falam novos fatos De fato parecem ser sinceras Quando contam casos De um outro mundo menos absurdo Mundo, hemisfério, país 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 Mundo, hemisfério, üludo, país Mundo, hemisfério Eywno Tentar querer falar sobre coisas simples, frases já colhidas Clichês convencionais como a própria vida Mudar o sentido em que gira o mundo, vagabundo extremamente estranho Como quem toma um banho e lava o sangue que escorre da própria ferida Viva! Pensar, esquecer, calar, frases quase ditas sobre a melodia No dia a dia de segundas intenções estranhas Absurdos segredos entre o sim e o não, entre o papel e a mão Se esconde o medo, a solidão, a profecia, o sonho A ilusão, a utopia Você e eu A ilusão, a utopia Tentar querer falar Sobre coisas simples, frases já colhidas Clichês convencionais como a própria vida Pensar, esquecer, calar, frases quase ditas Sobre a melodia, no dia a dia De segundas intenções estranhas Sobre coisas simples, frases repetidas Clichês convencionais como a própria vida Tantas frases simples, coisas já vividas Um dia a dia de segundas intenções estranhas Tentar querer falar Pensar, esquecer, calar Pensar, querer falar Tentar, esquecer, calar Tudo que é partido não é inteiro Tempo coito interrompido, mês de fevereiro Quando se quer esperar Que santos venham nos salvar Alguns prestativos sonsos chegarão primeiro Tudo que é partido não é inteiro As folhas secam o calendário no mês derradeiro Nada parece mudar Ideias trocam de lugar Peças de um quebra-cabeças Escondem mistérios Tudo que é partido não é inteiro Como diz um poema de Gregório Neste mundo é mais rico que mais rapa Quem dinheiro tiver pode ser papa Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Quando o começo é parte, chega antes do fim Quando o começo é parte, vem depois do fim Quando o começo é parte, chega antes do fim Nada, quando o começo é parte, vem depois do fim